Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal da Natural Fitness, eu sou a Edilene Pimenta. Estou aqui para mais um treino com você dentro do desafio de carnaval, turbina os seus resultados. E hoje é terça-feira, né galera? Terça-feira, dentro do nosso cronograma, se você acompanhou lá desde o início. Hoje é dia de treino aeróbico e eu preparei uma super aula de HIIT para você. Lembra? HIIT, treino curto de alta intensidade, tá? Intervalado, então a gente vai trocando os exercícios. E eu estou preparadíssima, já vou pegar o meu timer, mas antes disso, corre, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, chama todo mundo para vir treinar com a gente, convida os amigos, vizinha, mãe, a tia, convida todo mundo. E não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações durante o desafio de carnaval, tem vídeo novo todo dia, às 7 horas da noite. Agora, eu já falei demais, já estou pronta para começar o meu treino. Prepara! Para a aula de hoje a gente não precisa de material nenhum, viu galera? Hoje é o nosso corpo, é o seu corpo com você mesmo, é você mesmo com o seu corpo e a gente vai suar e se divertir muito. Muito! Prepara! Eu vou dar adaptação em todos os exercícios, tá? Primeiro exercício, corrida, com a mão, ó, calcanhar lá no bumbum e a mão aqui de apoio. Adaptação para esse, marcha, não posso com impacto, vai fazer marcha, tá? Se não, corre, 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 vamos lá, corrida. Vamos elevar a nossa frequência cardíaca, a gente trabalhar bastante o cardio aeróbico, vamos suar bastante, hein? Sobe, corre, 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 nós vamos fazer três blocos, cada bloco a gente repete duas vezes, tá? Próximo exercício vai ser um polichinelo, num formato de X, tá? E tem adaptação também. Vem, vem, ó, ó, ó o X, não é braço pra cima, é aberto, ó, adaptação, lado, 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 lado. Aqui eu tô fazendo um X, um lado de cada vez, se não, é aqui, ó, se você não precisar de adaptação, Então, não precisa parar quando eu vou explicar, tá? Manda bala, continua. São 50 segundos de exercício. Com um descansinho pequeno entre um e outro. Vamos lá. Continua. Ei, próximo. Coração já acelerou, não já? No próximo a gente vai fazer o agachamento lateral e vai puxar o joelho. Isso aqui, ó. Agachei, puxei o meu joelho. Agachei, puxei. Esse, tranquilo, tá? Não tem impacto aqui. Puxa. Lembra? Você tem que fazer um agachamento bonitinho, ó. É um agachamento. Perna flexionada, bumbum atrás. Quando sobe, eu puxo o joelho. De um lado só. Na próxima rodada, decora a perna que você fez aí. Na próxima rodada, a gente vai fazer com a outra perna. Mais um pouquinho. Bumbum lá atrás. Respira. Dez segundos. Volta da corrida. Batendo. Calcanhar lá no bumbum, tá? Respira. Vem. Corrida. Calcanhar no bumbum. Lembra da adaptação? Marcha. Marcha. Aí você vai aumentando a intensidade pra não ficar muito fraco, tá? Se não, continua aqui. Calcanhar no bumbum. Mãozinha ali de apoio. E vai. Respira. Deixa o coração acelerar. Deixa a sua frequência subir. Vamos lá. Descansa um pouquinho a perna. São dez segundinhos. A gente vai pro polichinelo. No X, tá? Prepara. Vai. X, ó. Braço aberto. Adaptação, professor. Lado. 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 Sem parar, tá? Vai. Abre. Pula no pontinho do pé. Já pega a ponturrilha também. Vamos lá. Tem mais. Ei. Cinquenta segundos intermináveis. Não para. Bora. Uh. Respira. Ó. Vou fazer com a minha outra perna agora. O agachamento. Puxar o joelho, tá? Respira. Vem. Agacha. E puxa. Agacha. E puxa. Agachamento. Bumbum lá atrás. Respira. Mantém a perna bem afastada. Uma perna flexiona pro agachamento. E a outra estende. Mas puxa. Mais um pouquinho. E aí. Ei. Primeiro bloco. Já foi. Depois a gente vai descansar um minutinho agora. A gente vai pro segundo bloco. A gente vai fazer. Mais agachamento. Agachamento com salto. E o meio. Burpe. Surpresa. Vai ter burpe nessa aula? Sim. Eu já quero aproveitar. Te lembrar. Pra quando você sai acabada dessa aula. Nós já estamos no primeiro bloco. Não esqueça de tirar a sua foto. Lá no Instagram. Postar. Marcar a página da Natural Fitness. Se quiser me marcar, será um prazer. O arroba aí de lá em pimenta. Pra você poder participar do sorteio semanal. Combinado? Faltam 10 segundinhos. 8, 7. Tá acabando. A gente vai começar agora. O segundo bloco. Olha o segundo bloco. Pulsa 2. E sobe. 1, 2. Toca. 1, 2. Toca. Então eu vou descer 2 lá embaixo. E vou subir a perna. E bater, ó. Com meu braço contrário, tá? 1, 2. Toca. 1, 2. Toca. Não posso com impacto? Esse aqui tá tranquilo, tá? O próximo a gente vai dar adaptação. E toca. E aí você vai aumentando a velocidade pra ficar mais intenso, tá? E aí? Próximo. Ah! Agachamento com salto. Vou mostrar o exercício e adaptação. Se liga. Agacha. Sobe na ponta do pé. E salta. Ó. Sai lá de baixo. Na ponta do pé, ó. Adaptação. É agachar. E subir na ponta. Agachar. Segurar um pouquinho na ponta. E descer, tá? Se não, capricha. Sai lá de baixo. Na ponta do pé. Quando você sobe na ponta do pé. A gente tá trabalhando quadríceps. Que é esse músculo da frente da nossa coxa, tá? Bora. Uh! Ai! Meu Deus! Mortinha. Meio burpe. Por quê? A gente vai fazer o burpe, porém, sem flexão de peito. Tá? Ó. Desce. Leva os dois pés lá atrás. E volta. Subiu. Os dois pés lá atrás. E volta. Adaptação. Continua aí se você não precisa. Vai lá atrás. E volta. Sobe. Desce com os dois braços. Um pézinho de cada vez. Frente. E volta. Desce. Se não, bora no burpe. Ei! Mais um pouquinho. E aí? Tô morrendo. Tô morrendo. Respira. Ui! Tô sendo devorada pelo cenário. Volta lá no primeiro. Um, dois. Toca. Um, dois. Toca. Pulsa dois embaixo. Ei! Não para! Segundo bloco do nosso treino de hoje. Sem material nenhum, hein? Viu? Vamos dar pra queimar muita calorinha em casa. Bora! Se eu tô perdendo o fôlego. Respira. E agora vai vir agachamento com salto. Prepara. Ei! Agachou. E salta. Salta. Sai lá de baixo. Com a ponta do pé. Adaptação. Fica na ponta. Agacha. Fica na ponta. Agacha. Ponta. Se não, bora? Vai! Ai, minhas pernas! Tá doendo aqui também, hein? Não vale me deixar sozinha. Cansou muito? Vai na adaptação. Mas não para. Tá? Vai. Respira. E continua. Gente, que eu sou... Tá sentindo que não vai aguentar mais? Respira. Vai na adaptação. Mas não para, tá? Bora! Burpe. Adaptado. É subir. Põe a mão no chão. Vai lá atrás. E sobe. Se não... Bora no burpe! Meio burpe, hein? Nem é o burpe completo. Respira. E desce. Mais um pouquinho. Uh! Meu senhor! Respira. Um minutinho para você descansar. Deixar o coração acalmar. A gente ainda tem o terceiro bloco. Bebe uma aguinha. Aproveita. Respira. Respira. Tá quase acabando. Deixa o coração voltar. Ó. Hoje tá puxado, hein? Respira. Vai começar. Olha agora, ó. Afundo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Com salto. Professora, não pode. Já tá valendo. Continua aí, ó. Adaptação. Vai um de cada vez. E desce. Vai um de cada vez. Desce. Um, dois. E troca. Um, dois. E troca. Se você não precisa de adaptação, é lá naquele primeiro. Continua, hein? Não para quando eu tô mostrando adaptação. A não ser que você precise dela, tá? Respira. Respira. Agora. Se você tiver uma parede, pode encostar a mão. Se não, dá pra fazer sem também, tá? Nós vamos fazer panturrilha. Pontinha do pé, sem deixar o seu pé encostar inteiro no chão. Nesse momento, a sua frequência cardíaca vai cair um pouquinho. Mas não tem problema. Porque treinar a panturrilha é muito bom. A gente precisa dela pra caminhar, pra correr, pra aguentar nossas aulas. Então a gente precisa treinar a panturrilha, tá? E você vai sentir a sua perna queimar. Vamos lá. Ei. Agora. A gente vai ficar na posição de quatro apoios. Porém, tirando o joelho do chão. Então, ó. Posição de quatro apoios. Tira o joelho e fica na ponta do pé. E estende uma perna de cada vez lá atrás. Quando eu faço esse movimento de estender, a perna que tá no chão, ela tá aguentando o nosso peso. Então ela tá queimando. Ela tá trabalhando. Vamos lá. Sendo fortalecida. A adaptação desse é joelho no chão. Ó. Um joelho no chão. E empurra. Um joelho no chão. E estende lá atrás. Tá? Se não sobe, empurra. Um joelho no chão. Um joelho no chão. Um joelho no chão. Respira. Respira dez. Que falta a última repetição desse bloco. Última repetição. De tudo. Vem pro afundo. Um, dois. Um, dois. E troca. Soltando. Pra ficar mais intenso. Professora, eu não posso. Adaptação. Um, dois. Volta na frente e troca. Um, dois. Volta na frente e troca. Senão vem comigo. Quero cardio. Quero suor. Vamos lá. Segura os ombros. Precisa descansar. Vai na adaptação. Mas não para. Mais um. Ei. Posiciona ela pra ponturrilha. Na pontinha do pé. Mãozinha na cintura. Fica na ponta do pé. Não deixa calcanhar e encostar no chão, tá? Respira. Respira mais um pouquinho. Deixa arder. Eu sei que tá queimando a sua perna. Falta pouco. Estamos quase no fim do nosso treino. Não aguenta. Você tá se desafiando. Então você precisa ir até o final desse treino comigo, hein? Ui. Respira. Posição. Quatro apoios. Tira o seu joelho do chão. Estende a perna. Uma de cada vez. Adaptação. Um joelho no chão. E empurra. Um joelho no chão. E empurra, tá? Se não, tá aqui comigo. Mais um pouquinho. Aguenta aí. Meu Deus. Se você não terminou, não terminou, tá até enrolando a língua. O treino assim, com a sua professora, suando, pregando, mal conseguindo falar com o coração lá na boca. Você volta esse vídeo e faz tudo de novo. Não esqueça de comentar como que foi esse treino pra você, hein? Vamos dar uma alongadinha? Dá uma soltada. Deixa o coração voltar. Pro lugar dele, que ele tá lá na boca. Gira um pouquinho o quadril. Respira. Pro outro lado. Deixa o coração aí voltando à calma. O suor vai começar a escorrer. Sensação boa, né, gente? De treino cumprido. Tá pago por hoje, puxa o pé lá atrás. Não esquece de postar sua foto, hein, gente? Imagina o tanto que não tá valendo a pena. Você sair desse treino matador. E ser a sortuda de ganhar um presente exclusivo da Natural aí na sua casa. E eu falar assim, não acho que foi show, hein? Não, valeu a pena, valeu a pena. Suei pra caramba. Vai lá embaixo. Volta. Vai lá em cima. E abre. Passa o dedo entrelaçado na frente. E abre. Três vezes. Alonga bem as costas. E abre. Mais uma. Valeu, galera. É isso. Te espero amanhã, quarta-feira. Encontro marcado às 19 horas aqui no canal comigo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho